Fala galera, cê está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, vai ser um vídeo de review do novo game da Sony Horizon Forbidden West, um dos games mais aguardados desse início de geração, sem dúvida um dos mais aguardados do ano. Eu, como faço parte da famigerada Branquitude, recebi o game em antecipado e eu tô jogando o game há mais ou menos um mês e hoje eu vou debulhar ele completo para vocês aqui que ainda não tem o game, que são ordinary folks, pessoas comuns, não são youtubers de sucesso, mesmo que pagando, vocês não podem ter acesso ao game que é exclusivo para nós da Branquitude. E você deve estar se perguntando, porra Baltar? É um baita hipócrita, né cara? O cara sempre meteu o pau na Branquitude e agora recebeu o game antecipado e ainda vai contar pra gente aqui a historinha? É aquele velho ditado, né? Quem desdenha quer comprar. Eu fiz de tudo pra me unir a Branquitude e agora eu faço parte dos caras. Então eu recebi esse acesso antecipado pra poder dar a minha opinião pra você que às vezes não tem nem grana pra comprar o PlayStation 5 e muito menos o jogo. Se você tem o PlayStation 5 e não tem o jogo, porque tá caro pra caralho, 350, 450, esse é o preço do sonismo, você pode participar do nosso sorteio do canal, que vai rolar na primeira live do game, dia 18 de fevereiro, lá na NimoTV, barra louco, Baltar, a gente vai tá sorteando pra todo mundo que for membro do canal, pelo Tipa. E pra você que ainda não comprou o seu poderoso e tem aquela graninha sobrando, fica de olho aí que talvez amanhã apareça um poderoso por aqui. Porra Baltar, mas é foda, cara, porque a gente paga o game, 350, 450, porra, paguei a edição especial que vem com um boneco gigante do Silence, o negão da loja. É, cara, mas infelizmente você não pode jogar antes da gente porque você poderia talvez soltar alguma informação que não seja uma informação verídica, né? Então a Sony, pra proteger os consumidores de review bomba, ela dá o game só pra aquela galera que é realmente entendida. Ah, Baltar, mas qual é o critério, Baltar? Porque eu vejo canais de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas recebendo e canal de 1 milhão de pessoas não recebe o game? O critério é você saber de games. Eu aqui, por exemplo, do canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce do Brasil, fui o vencedor da categoria de melhor influenciador de games do Prêmio Influenciadores Digitais 2021. Então é óbvio que a Sony dessa vez não podia me deixar de fora, porque isso aí foi um passaporte direto pro mundo da branquitude. Ah, Baltar, mas ainda assim eu acho foda, porque porra, eu paguei o caralho aí os youtubers, porra, tem acesso antes. Filho, você é youtuber? Você é youtuber? O que que você tá querendo? Você tem o teu trabalho aí, você quer o que? Tirar emprego dos youtubers? Você é o que? Caçador de youtubers? Então não fica falando besteira aí, você não tem direito ao game, pronto e acabou. A única coisa que você tem direito é assistir o meu review e caladinho e largar a porra do like. Agora vamos lá falar sobre esse Horizon Forbidden West. Porra, o game tá, porra, porra, ó. Gráfico foda, 4K, caralho, partícula, ambiente occlusion, FXAA, DLSS, cara. Animal, um dos melhores gráficos sem dúvida de toda geração, que mal começou. História do game, tá foda. Expressões faciais que todo mundo reclamava, tá animal, a Lost parece que é de verdade. Tá absurdo o game, silence, porra, tá muito maneiro. Som, música, ambientação, jogabilidade incrível, combate melhorado, tudo isso por apenas 350 reais. Mídia física, aqui no link do canal, na Amazon, tudo que você comprar na Amazon, você vai ajudar o meu canal aqui, pra que eu possa continuar fazendo parte da Branktude, porque a Branktude não perdoa qualquer vacilo, e possa continuar trazendo esses reviews maravilhosos pra você. Então, o game, sem dúvida, é um dos melhores games que eu joguei na minha vida. E eu acho que eu tenho que trazer aqui a minha opinião, porque a maioria do público aqui do canal e de outros canais também que vão chegar aqui por conta desse vídeo maravilhoso, que tão procurando, ó, quem são os caras mais influentes? Quem são os caras que receberam, né? Porque esses caras que recebem o jogo são os caras que mais entendem de games. Então, como você não entende de games, você precisa de alguém que tenha envergadura moral pra falar de games, como eu, né? Trinta anos jogando videogame, caralho, Mega Man, Mario, Mickey, joguei tudo que é tipo de game, zerei, platinei. Então, eu entendo que você vai chegar aqui procurando essas informações, e esse é o meu trabalho, né? Passar pra vocês um review que seja mais fidedigno possível com essa obra maravilhosa que a Sony quis entregar pra vocês. O jogo é absurdo, vale cada centavo. Ah, Baltar, mas, porra, tem a mídia do PS4 que custa 250 e a do PS5 custa 350? A Sony tá querendo me roubar? Tem upgrade de graça? Não, cara, não é roubo, cara, não fala isso. A Sony tá cobrando a mais só pra você ter a capinha do PS5 pra colecionador, porra, né? É um pouco mais caro, cara, mas é pra quem é da branquitude. Você não é da branquitude, cara? Compra a versão do PS4. Então, game, olha, galera, o que eu posso falar desse game que eu mal, não posso nem falar que eu mal joguei e considero pacas, né? Que eu tô com o game aqui há um mês já, já zerei, patinei, o caralho, ó. Agora, vamos lá pra história do game, né? O que que acontece nesse game que deixou ele, assim, tão diferente do primeiro Horizon Zero Dawn. Ele é uma aventura da Rost, que quer salvar o mundo de uma praga que as máquinas estão fazendo lá, que tá matando toda a fauna e a flora do planeta Terra. E ela se junta lá novamente ao Silence, o negão da Lodge, pra eles poderem descobrir isso daí. E no final do game tem uma batalha incrível. Já vamos contar o final aqui pra vocês, porra. Já vou contar o final. Não vou esperar, não, porque pra contar o final, tá lá no embargo, é dia 18. No dia do lançamento do game, eu posso contar o final, inclusive, já botar o final pra vocês. Só que eu não sou filha da puta, eu não vou mostrar o final. Eu vou só falar o final. No final do game tem uma briga épica entre Rost contra o Silence, que é o negão da Lodge. Eles lutam e o Silence mata Rost, por causa do que ele quer obter mais conhecimento. Ele mata Rost, pega o foco da Rost. E aí, filho, entra num prólogo do jogo, tipo Red Dead Redemption 2, que você joga com o Silence. Porra, por essa você não esperava. Por essa você não esperava. Incrível, cara. E o prólogo do jogo, a Sony só te dá aquele gostinho, né? Só o início ali. Da mesma forma que ela deu o Horizon Zero Dawn pra galera do PC, a galera tá, porra, baltava, vou esperar o Forbidden West sair no PC. Cara, a Sony é foda. A Sony trata o usuário igual um cracudo. Ela vai ali te dar o crack. Toma esse Horizon Zero Dawn em 2017, que todo mundo no sonismo já zerou, porque você vai ficar com vontade de jogar o Forbidden West e você vai ter que comprar. Então a Sony te inicia ali no prólogo do game. E ela fala assim, 2023 DLC por apenas R$349 pré-venda liberada. Olha, cara, tem coisas que só a Sony faz por você. Falando na jogabilidade e tal, é perfeito, caralho. Olha pra tudo, corre o caralho, tudo se mexe nela. O controle gatilho hepático, fica tremendo, caralho. Parece que vai quebrar, né? Mas fica tremendo ali. Aí, porra, tu vai dar uma flechada, o botão faz um clique. Caralho, parece que tu quebrou o controle. Mas não quebrou, não. É assim mesmo que funciona. E se quebrar, cara, compra um aqui no link do canal, né? Você tem um controle e quem tem um não tem nenhum, né? Então compra aqui no canal que você vai estar me ajudando, vai estar se ajudando. Imagina você estar ali no meio da aventura com a Rust, seu controle quebra e você não tem nenhum pra substituir. Então eu queria agradecer mais uma vez a Sony por essa oportunidade incrível. Ter lembrado do canal, também não tinha como não lembrar, né? Já que eu venci o prêmio de influenciadores de gamers de 2021. E esse foi um passaporte pra branquitude. Não tinha mais como a Sony fingir que não me vê, né? Um cara que tá aqui falando de games, que sabe tudo de games, influenciador de games, joga games pra caralho. De vez em quando fala mal de um game ou outro, né? Mas isso não é um problema pra uma empresa que faz games incríveis. Cobra. Muito caro por isso? Cobra. Mas são os melhores games do mercado. Ah, e mais uma coisa que eu tinha esquecido antes de terminar o vídeo. A galera tava falando que a Rust tava feia, tava gorda, que não sei o quê. Ó, a nova Rust tá linda. Ainda é capaz aí de você que já não pega ninguém há muito tempo, né, meu subotaco? Se apaixonar pela nossa Rust, cara. Eu até mostrei a nova Rust pra um amigo meu, o Cobra. Mandei uma foto dela assim. Sabe qual foi o comentário que ele fez? Coloca aí nos comentários que eu sei que se você segue o canal, você sabe qual foi o comentário que o Cobram fez. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência maravilhosa. Participem do sorteio do Horizon Forbidden West. Tá incrível. Vale cada centavo. Vale muito mais. Vale setecentos reais esse game. Se você achar por setecentos, pode comprar. E se for no link do canal, melhor ainda. E segue lá na live que a gente vai zerar o game pra você. Ah, Balta, eu tô duro. Não tenho dinheiro pra comprar PS5. Caralho, PS4. Não tem problema não, cara. Eu vou zerar pra você o game em live. Você não precisa nem mais jogar. Eu vou jogar por você. Me segue lá. Me ajuda. Faz donation. Pra que eu possa ficar cada vez mais rico milionário. E possa perdurar por bastante tempo aí. Junto da nossa maravilhosa branquitude. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Fui.